A seguinte pergunta a você, Roussein. Ótimo. Qual é o espaço que a gente tem para trilhar isso aí? Eu acho que, William, é muito importante o Brasil ter a consciência clara de suas potencialidades. E mais do que isso, ter a consciência clara de como empregar essas potencialidades e em qual escala implementar essas potencialidades e em quais tabuleiros. Isso é muito importante. Então, eu acho que o Rubens levantou um ponto central aqui sobre a importância da Ásia hoje na ordem global e também na dimensão da capacidade exportadora do Estado brasileiro para lá e essa dependência que se criou em relação à Ásia. Então, nós temos que ter uma política externa específica para a Ásia. Isso é fundamental. O Centro Gravitacional das Relações Internacionais se deslocou para a Ásia. A grande competição que está se dando entre as grandes potências está ocorrendo ou no território asiático ou em territórios próximos à Ásia que impactam a lógica e a dinâmica do funcionamento da política regional asiática e suas ramificações sobre outros tabuleiros. Então, a gente precisa ter clareza disso. Segundo, eu entendo que o Brasil, nesse momento, especialmente no pós-governo Bolsonaro, vai precisar fazer um ajuste importante em sua postura multilateral e saber definir dentro dos fóruns multilaterais ranquear as suas prioridades. Porque quando você vai no sistema multilateral, você tem milhões de pautas. Não pode ser tudo importante de forma simultânea. É importante você definir o que é prioritário e ranquear essas prioridades. Saber em quais você precisa envidar mais esforços e para quê. E qual é o resultado concreto que se tira disso. No curto, no médio e no longo prazo. Portanto, eu acho que o presidente Lula tem a oportunidade de fazer uma política exterior e desenvolver uma estratégia de política exterior que consiga reduzir as vulnerabilidades do Brasil e que consiga maximizar as potencialidades do Brasil. No entanto, é necessário que se tenha uma visão atualizada das relações internacionais.